E eu não vou por trás, não faz assim E eu não vou por trás, não faz assim Toda vez que eu ia embora eu ficava chorando Sofrendo o que fiz, não merecer Ficava com o outro em minha frente só pra me fazer infeliz Eu ficava chorando Quando eu parei pra pensar Eu fiquei de boa e você veio correndo pra mim Tudo que falou, você perdeu, agora é tarde pra voltar Hoje eu sou mais eu e eu não quero mais você Queria que vivesse chorando Que vivesse sofrendo Enxuguei minhas lágrimas Dei a volta por cima Pra esquecer você Queria que vivesse chorando Que vivesse sofrendo Enxuguei minhas lágrimas Dei a volta por cima Pra esquecer você O que vivesse sofrendo O que vivesse sofrendo O que vivesse sofrendo O papo em muito mais sucesso Toda vez que eu ia embora eu ficava chorando Sofrendo o que fiz, não merecer Passava com o outro em minha frente só pra me fazer infeliz Eu ficava chorando Quando eu parei pra pensar Nunca mais te procuro E fiquei de boa e você veio correndo pra mim O meu amor, você perdeu, agora é tarde pra voltar Hoje eu sou mais eu e eu não quero mais você Queria que vivesse chorando Que vivesse sofrendo Enxuguei minhas lágrimas Enxuguei minhas lágrimas Dei a volta por cima Pra esquecer você Queria que vivesse chorando Que vivesse sofrendo Enxuguei minhas lágrimas E mais, dei a volta por cima Pra esquecer você Que há que vivesse chorando Que vivesse sofrendo Enxuguei minhas lágrimas Dei a volta por cima Pra esquecer você Queria que vivesse chorando Que vivesse sofrendo Enxuguei minhas lágrimas Dei a volta por cima Pra esquecer você Esquecer você Que há que vivesse chorando Mais um, negão DJ Dividido Fala, clara, caçou É o ano passado O ano passado Tô precisando de você Amor Tô precisando dos carinhos teus Eu não aguento tanta solidão Hoje vou abraçar você Não aguento só mais um segundo Se não tiver você pertinho de mim Minha flor, minha vida, meu tudo, meu meio Espaço, razão de viver Eu preciso sentir o teu cheiro E eu não aguento sonhar com você Te beijando, te amando, tocando Todo aquele corpo que podia comer Um sonho assim Eu também tive amor E é ruim Não te ver mais aqui Foi tão difícil Nossa separação Não superei E nem te esqueci Todo meu corpo Ainda amar você Mas saiba bem Já tem um outro alguém Eu te amei demais E pena tudo terminou Volta, vem e traz a paz Não te esqueci E nem você me esqueceu O que é que falta pra Você voltar Você voltar Não aguento só mais um segundo Se não tiver você pertinho de mim Minha flor, minha vida, meu tudo, meu meio Espaço, razão de viver Eu preciso sentir o teu cheiro Eu não aguento sonhar com você Te beijando, te amando, tocando Todo aquele corpo que podia comer Um sonho assim Eu também tive amor E é ruim Não te ver mais aqui Foi tão difícil Nossa separação Mas não sei E nem te esqueci Todo meu corpo Ainda amar você Mas saiba bem Já tem um outro alguém Eu te amei demais E pena tudo terminou Volta, vem e traz a paz Não te esqueci E nem você me esqueceu E nem você me esqueceu O que é que falta pra Você voltar Você voltar E aí você volta ao passado Papadação O chute Me jurando ao vivo DJ DJ Papadação Reborda o não passado Reborda o não passado Quando a sairá Alô, Rafaela Alô, Rafaela Alô, Rafaela Alô, Rafaela Vamos junto Vê se tá bom agora Filé Vê se tá bom aí, negão Vê se tá bom Isso agora melhorou Eu não consigo Um minuto só te esquecer Estou com ela Estou pensando em você Mas o que posso fazer Se tenho filhos Não posso largar Tudo como eles vão viver Não queria Ser apenas um lance Seu passatempo Mas veja o que aconteceu Eu me apaixonei Mas o que vou fazer Se eu já não posso Ficar longe de você Me mata Ter você com ela Não basta Ter por um momento Apenas Meu amor Eu não posso Ser só seu Mas eu te amo Me mata Ter você com ela Não basta Ter por um momento Apenas Meu amor Eu não posso Ser só seu Mas é você Que eu amo DJ William Tamo junto Parceiro Beleza DJ Tamo junto DJ Otterboy Parceiro da gente aí Beleza DJ William Tamo junto Misturado Legal Falou Duga Tamo junto Parceirão É nóis Você não está aqui Porque eu sei que estás com ela Já não sei viver Assim Não consigo Um minuto Só te esqueço Estou com ela Estou pensando em você Mas o que posso fazer Se tenho filhos Não posso largar Tudo por eles Vão viver Eu não queria Ser apenas um lance Ser um passatempo Mas vejam o que aconteceu Eu me apaixonei Mas o que vou fazer Se eu já não posso Ficar longe de você Me mata Ter você com ela Não basta Ter por um momento Apenas Meu amor Eu não posso ser só seu Mas eu te amo Me mata Ver você com ela Não basta Ter por um momento Apenas Meu amor Eu não posso ser só seu Mas é você Que eu amo E a gente toca Um brega novo E um brega antigo Pra você matar a saudade Tá bom? Então vamos curtir assim Papadação Pra você DJ Papadação Melhor que tá tendo Entendeu Não entendeu Eu já perdi tudo Eu já perdi tudo Deixei os amigos A noite A farra O bar Dormiço Só pra te fazer Feliz Mas não está Valendo a pena Me dá uma chance Dá uma chance Pra saber que não gosta Primeiro é preciso provar Você pode tá deixando ir embora O amor da sua vida Já tentei Me esforcei Mas preciso Ouvir de você Se vai ficar comigo Ou não Não pense que você É a única opção Se você não quer De quem quer Eu não vou insistir Nisso não Se vai ficar comigo Ou não Não pense que você É a única opção Enquanto me esnova A filha está grande Aqui no meu portão Eu já perdi tudo Eu já perdi tudo Deixei os amigos A noite A farra O bar Tudo isso Só pra te fazer Feliz Mas não está Valendo a pena Me dá uma chance Dá uma chance Pra saber que não gosta Primeiro é preciso provar Você pode tá deixando ir embora O amor da sua vida Já tentei Isso eu sei Mas preciso Ouvir De você Se vai ficar comigo Ou não Não pense que você É a única opção Se você não quer De quem queira Eu não vou insistir Nisso não Se vai ficar comigo Ou não Não pense que você É a única opção Enquanto me esnova A filha está grande Aqui no meu Vai ficar comigo Ou não Não pense que você É a única opção Se você não quer De quem queira Eu não vou insistir Nisso não Se vai ficar comigo Ou não Não pense que você É a única opção Enquanto me esnova A filha está grande Aqui no meu Corrão DJ, para a porta da soma Não entendeu, não entendeu Não para, não falo Que solteiro cê tá bem melhor Terminamos, fazem vinte e poucas horas Já você se prepara pro pior Quando cê ver o tamanho da sua cama Vai se perder no labirinto do seu quarto Pronto em morrer, vai dar de cara com o passado Vai doer, vai doer, vai doer E pouco a pouco cê vai ver o seu sorriso desaparecer Se eu fosse você, eu não comemorava Eu no seu lugar, eu acho que chorava Ninguém comemora quando perde um amor Daqui a pouco sua cabeça esfria Vai correr atrás daquilo que já tinha E eu já vou ter te superado, amor Não para, não falo Que solteiro cê tá bem melhor Terminamos, fazem vinte e poucas horas Já você se prepara pro pior Quando cê ver o tamanho da sua cama Vai se perder no labirinto do seu quarto Pão de correr vai dar de cara com o passado Vai doer, vai doer, vai doer E pouco a pouco cê vai ver o seu sorriso desaparecer Se eu fosse você, eu não comemorava Eu no seu lugar, eu acho que chorava Ninguém comemora quando perde um amor Minha amiga Simona aí, junto com o seu sorriso Daqui a pouco sua cabeça esfria Vai correr atrás daquilo que já tinha E eu já vou ter te superado, amor Eita, sonho, a gente mata a soltar, tá bom? Eita, sonho, a gente mata a soltar, tá bom? E que a solidão Lua Andresa A chuta e agita Vamos junto, Andresa, é nóis Também excita Quando olhas alguém Você pediu pra eu ficar e eu fiquei E essa atração durou pra mais de mês Mas veja só Preciso parar com isso Sempre a quebra galho na sua vida Pra mim existe só uma saída Vou pegar o brinco da sua vida Sempre a quebra galho na sua vida Pra mim existe só uma saída Vou me mandar salto fora Vanda 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 Vinaldo, tamo junto, negão Vanda Amo você, mas tá tão ferrado Sou preocupada com meu coração É que a solidão machuca e agita É de dar o nascimento aí, um abraço a você, valeu, tamo junto, legal Quando olhas alguém Você pediu pra eu ficar, que eu fiquei E essa atração durou pra mais de meses Às vezes eu só preciso parar com isso Você vai quebrar galho na sua vida Pra mim existe só uma saída Eu vou pegar o bico da sua vida Você vai quebrar galho na sua vida Pra mim existe só uma saída Vou me mandar tchau Tô fora Você vai quebrar galho na sua vida Pra mim existe só uma saída Eu vou pegar o bico da sua vida Você vai quebrar galho na sua vida Pra mim existe só uma saída Eu vou me mandar tchau Tô fora A gente toca mais um assim pra você Tá bom, negão? Babadação é dona pra você DJ DJ Babadação é dona pra você Orgão não passado Orgão não passado Alô, Leonardo, tamo junto Luciano Que na beta você vai chegando Vai chegando aí A gente nunca vai deixar de se amar Você vai ser você que é o teu grande amor É só uma fase Mas vamos superar É nóis, tamo junto, negão Nosso amor apenas só começou Dá um tempo só pra gente pensar Mas não me esquece nesse tempo Amor Lembra que você vai ter que voltar Pra colher os frutos que a gente plantou Não chora Quando a saudade for te procurar Não há nem lugar Me liga que vou te encontrar Aí você vai ver Que não há distância Que separe Eu e você O nosso amor não vai acabar assim Não, não, não Você me ama Está marcado em mim No meu coração A gente briga Mas casal é assim Meu amor Sempre rola essas fases Mas não acabou Beleza, Luciano É nóis, meu irmão Tamo junto, devem chorar Mas não acabou Compartilha pra gerar uma live aí, legal Mas não acabou Foi que pegar Foi que pegar Atenção galera, olha só Meu parceiro tá aí Lá no bar do café Na bomba de metério Vai lá, nossa amiga De Jonathan Vai lá, curtir lá Que lá vai ser muito sucesso Pra vocês, tá Dá um abraço aí Nossa amiga de Jonathan Tamo junto, Jonathan Galera, vai lá Não chega lá, legal Dá um tempo só pra gente pensar Mas não esquece nesse tempo Lembra que você vai ter que voltar Pra colher os frutos Que a gente plantou Não chora Quando a saudade Por te procurar Não importa a hora Nem lugar A galera vai vendo aí Se tiver bom som aí É só avisar, tá bom? A gente tem que dar um jeito Porque é tudo ao vivo pra vocês, tá bom? Que não há distância Que separe Eu e você O nosso amor Não vai acabar assim Não, não, não Você me ama Está marcado em mim No meu coração A gente briga Mas casal É assim Meu amor Sempre rola Essas fases O ir Mas não acabou Mas não acabou Mas não acabou Mas não acabou A gente se ama É só uma briga Mas não acabou DJ O K do MC .zip.net Esse é pra matar Soldado Fatação Despera pra você DJ DJ Fatação Essa noite Vamos fazer Um ano Que estamos Despera pra você Não é muita coisa Entendo Você brincou Não quero mais O seu amor Não entendi Por isso peço Que você Me desapareça De uma vez Adeus Não volte aqui Juro que prefiro assim Sei que vou sofrer Sei que vai doer Mas tem que ser Adeus Sei que é muito difícil Eu sei Mas você sempre quis Isso não tem Essa história Só foi eu quem amei Não fui amada Sempre fui apaixonada Sofri Na calada da noite Sorei Só depois de um ano Que percebi Fui enganada DJ 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 Fatação Fatação Rebora Não passar Rebora Não passar No ano Que estamos Junts Sei que isso Pra você Não é muita coisa Entendo Você brincou Não quero mais O seu amor Não entendi Por isso Por isso Peço que você Desapareça De uma vez Adeus Adeus Não volte aqui Juro que prefiro assim Sei que vou sofrer Sei que vai doer Mas sei que é muito difícil Eu sei Mas você sempre quis Isso notei Nessa história Só fui eu quem amei Não fui amada Sempre fui apaixonada Sofri Na calada da noite Sofri Só depois de um ano Que percebi Fui enganada Adeus Não volte aqui Juro que prefiro assim Sei que vou sofrer Sei que vai doer Mas sei que isso é Adeus Não volte aqui Juro que prefiro assim Sei que vou sofrer Sei que vai doer Mas sei que isso é Adeus Você está ouvindo Papada Som Se me deixou Porque voltou Pra mim novamente Se te falei Frente a frente E nunca te Perdoaria Valeu Tchau Tchau Foram os meus pais Eu fui embora Eu fui embora Por culpa do destino E hoje o destino Eu não me trouxe Eu não me trouxe contigo Não me peça que eu esqueça O que ainda está aqui dentro Não me peça o impossível Porque meu coração não pode Não me peça se eu ir embora Eu sei que vai da sua vida Melhor me faça um carinho Meu amor Você não me faça um carinho Amores Que o coração nunca esquece Mas tem dores Que o coração nunca perdoa Manda Horizonte Vou te deixar Irei muito triste Por ter me esquecido Será que não sabe Que te mentiram Que eu nunca quis Me distanciar de ti É dar e já Porque os dias Não voltam mais Quero entender Que não foi sua culpa Essa tristeza Que um dia vivi É melhor que eu vá embora Antes que me diga Que eu te causei danos Entenda Que eu me queria E hoje que cheguei Já me esqueci Agora que decidisse Me deixar Só pra esquecer Que um dia me amou tanto Ainda não entendo Se teu amor foi grande Porque não foi forte Comigo ficasse Não me peça que eu esqueça Porque ainda está aqui dentro Não me peça o impossível Porque meu coração não pode Não me peça se eu ir embora Que eu saia da sua vida Melhor me faça um carinho Meu amor Você é minha vida Em amores Que o coração nunca esquece Mas tem dores Esse som é massa Que o coração nunca perdoa E a gente toca mais uma Pra matar a saudade Papada som Antes de joelhos Eu te peço Não me deixes por favor Porque é teu Meu amor É muito triste Ver você a navegar Em outros mares Outro amor E as vaginas no rosto Não consigo evitar Uma carta de amor Fiz para te dar Sou de amor E agora Vou te amar Quero te amar Toma a mamar Alê é som Ricardo Braga é som Mas já eu volto pra tudo Eu te digo Que eu quero pensar Só em ti Segundo o que não é assim não Um erro pra tudo Eu tenho que ser O que eu sempre te espero Que eu sou Que só penso em ti Enquanto só O estado desculpa Só em meu coração Se tu me amas Pelo nosso Ou me der carinho Sempre segue música Só nos dores Meu amor As palavras não me fazem O que eu sofri Meu amor Eu não desejo Pra ninguém Essa dor Toda pessoa No seu coração Eu não posso Dirigir coração Se eu fico Como doente O senhor Será pra sempre Encontrar o meu amor A essa noite Eu sonhei Com a nossa lua de mel E que eu estava Prestes a fazer Você mulher E tudo Só Nós O que eu estava DJ 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 Papadação Eu não passado Eu não passado Que paixão Primeiro eu te digo Que é um pecado Pensar só em ti Segundo o que não é assim não Um medo Pra tudo ter um fim Terceiro que eu sempre te amei E amou E só penso em ti E quarto Sou o escravo Desenvolvido Então só penso em ti Só é teu meu coração Esse tempo aqui era muito mais Vamos pelo nosso amor Tentar e nos sentiremos Só nós Meu amor Tuas palavras não me fazem esquecer O que eu sofri Meu amor Eu não desejo pra ninguém Essa dor Muita pessoa no seu coração E eu não posso que me desistir Eu não posso que me desistir Valeu Andresa Seja pra geral Seja pra geral Seja pra geral Seja pra galera Que o palhaçou Tá ouvindo Aqui Essa noite eu sonhei Com a nossa lua de mer E eu estava prestes a fazer Você mulher Tudo isso E assim Tô tendo assim pra você O DJ mais romântico do Brega Papada Som O DJ mais romântico do Brega E vamos para o passado O DJ mais romântico do Brega O DJ mais romântico do Brega Eu já me decidi E não me perdoou Cai fora daqui Ensino nosso amor Quero voltar pra gente Quero mais aqui Pertinho juntinho a mim Vai ter que ser assim Só me explica amor Se eu não mereço teu amor E se eu bota o junto de novo Não seja tão ruim Não tem que ser assim Eu não vou voltar pra gente Quero mais Aqui O DJ Recordando o passado Não me perdoou Não me perdoou Cai fora daqui Ensino nosso amor Só me explica amor Se eu não mereço teu amor Arrasa, desgraçado Arrasa, desgraçado Estranho É o sujeito de me querer É amor Que amor é esse? DJ DJ Papada Som É o ano passado É o ano passado Não me perdoou Amiga Rosa Tamo junto Camilha de janeira Aí, viu? Um abraço pra você Especial Tamo junto E aqui a gente Põe tudo ao vivo E a gente É toda mais um Assim pra você, viu? Raios Adeus Não Não vai Despeço Não Não vai Esse é voltando O tempo das antigas Frega do vizinho Agora Eita Só Esse você conhece Dizem Papada Som Eita Porra Confessa-me que estás apaixonada Que tem outro namorado E não quer mais me amar Errei Bem coisa esse momento Te pedi pra dar um tempo Mas amor Vamos voltar Amor não sabe o quanto Eu te amo Não estava nos meus planos Contigo não vou ficar Não vai ficar porque Amor foi sem querer Você só me usou Eu só quis ter prazer Você também usou Mas você me deixou Desculpa amor Não deu Acabou Amor Amor Agora quero Agora quero meu amor Adeus Não Não vai Não vai Me desprezou Não Não vai Me enganou Agora quero meu amor Eu te amo Eu te amo Eu te amo Eu te amo Te pedi pra dar um tempo, mas amor, vamos voltar Amor, não sabe o quanto eu te amo Eu estava no meu plano, eu te vou não vou ficar Não vai ficar porque amor foi sem querer Você só me usou, eu só quis ter prazer Você também usou, mas você me deixou Desculpa, amor, não deu Até amor Amor, volta pra mim, por favor Esqueça tudo, acabou Não foi tão grave assim Amor foi grave pra mim Nosso amor chegou ao fim Com certeza eu tô aí, Rosa, com certeza Só de conversar, não vai ser que cumprir Me desprezou, não vai ser que cumprir Me abraço a você, viu? Feliz Natal, tá amazado, né? Feliz Natal Adeus Não, não vai ser que cumprir Me desprezou Não, não vai ser que cumprir Meu parceiro J. Regson Junto e misturado com a gente Agora quero o meu amor Adeus Não, não vai ser que cumprir Me desprezou Não, não vai ser que cumprir Me enganou Agora quero o meu amor Adeus É um tempo bom que não conta, velho Eu sempre vou te imaginar pra vocês, tá bom? Papada Sol, tá tomando pra vocês. DJ, DJ, Papada Sol. É o ordem não passado, é o ordem não passado. DJ Red Sol, tamo junto. Pois me ponho a pensar, no nosso amor e nos momentos que passamos. Assim arrependido a cantar, meus sentimentos nessa história de quem amo. Suzana, tamo junto, hein? Eu sei que às vezes eu falhei, que sua vida quase sempre estava ausente. Mas entenda que sempre eu te amei, não foi mentira ou que existiu entre a gente. Eu só te peço, não me ligue nunca mais, não quero ver se eu saber que estás presente. É que você ainda está em meu coração, mas não é motivo pra voltar e te querente. Se acaso crer que meu amor não vai passar, mas meu orgulho levará de se sente. Então te prometo que também eu vou ficar, mas em tua vida não vou mais estar presente. Não vai embora, iai, 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 i Pois me ponho Um apetitório e dois momentos que passamos Assim arrependido a cantar Meus sentimentos nessa história de quem amo Sei que às vezes eu falei Que vai estar pagando aqui pra você Feliz Natal especial, um abraço Mas entenda que sempre eu te amei Não foi bem dura ou que existiu em presente Eu só te peço, não me ligue nunca mais Não quero ver te ao saber que estás presente É que você ainda está em meu coração Mas não é motivo pra voltar e te querer-te Se acaso crer que meu amor não vai passar Mas meu orgulho vai levar a te esquecer-te Não te prometo que também eu vou virar Mas em tua vida eu não vou mais estar presente Não vai embora Ai, 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 amor Não vai embora Ai, 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 amor Não vai embora Não vai embora Ai, 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 amory Não vai embora Essa aqui vai especial, minha amiga Rosa pediu, a gente entrando assim pra você, tá bom? Daqui a pouco eu tenho... O Elton botou você aí, meu Deus Não vou mais insistir pra você voltar Se foi você quem fez tudo acabar Não derro pra suportar Momentos tão bonitos de nós dois Você não preservou e assim se foi Me deixou pra depois Os nossos claros sonhos de amor Você não quis, não soube dar valor Agora eu sei, só me enganei Só fiz uma voar É tarde, amor, um vagabou Não adianta vir me procurar É tarde pra voltar mesmo porque Porque eu não perco mais Eu sei Porque ficou comigo Siga seu destino Os nossos claros sonhos de amor Você não quis, não soube dar valor Agora eu sei Agora eu sei Se eu me enganei Só fiz uma voar É tarde, amor, um vagabou Não adianta vir me procurar É tarde pra voltar mesmo porque É tarde pra voltar mesmo porque Não penso mais em você Não penso mais em você Não dá Não dá mais pra voltar mesmo porque Não penso mais em você Não penso mais em você Porque brigou comigo Siga seu destino Beleza, Duarte, estamos juntos Tegão Comenta aqui um pouquinho Vai ficar melhor pra vocês aí, tá bom? Deixa eu me ver aqui, filé, filé Tem o Eliton professor especial A gente tentando assim, tá bom? Daqui a pouco eu boto o outro pro senhor E eu vou ter essa aqui especial Especial pro meu tio diretamente em São Paulo, amigão Voltando ao túnel do tempo DJ Papaga Tem sido sempre assim Você longe de mim Tem sido tão ruim Você tão longe assim E eu Tão triste Sem você Por quê? Por quê? Você não quer voltar A mim O meu mundo É você Meu bem Minha vida É só vocês pedirem o alô aí E pedirem o sucesso que eu boto, viu? Vai curtindo aí Você tava especial, meu tio Pedir a gente É Tom DJ Eduardo Silva Tamo junto Sofrer Sofrer Meu Meu coração Que é todo Todo seu Mas no dia Voltará A mim Nesse dia Cantarei Assim Voltou Meu Meu amor Voltou Meu bem Agora Eu sei Sou bem Feliz E eu Tão triste Sem você Por quê? Por quê? Você Não quer voltar A mim O meu mundo É você Meu bem Minha vida É você Também E prepara o coração aí E você Só quer Fazer Sofrer Meu Meu coração Que é todo Todo seu Mas um dia Voltará A mim Nesse dia Vai rolar Vai rolar Vai rolar Que é pouquinho Que é pouquinho Vai rolar Mancha de batom Vai rolar de tudo O Júnior vai dar tudo Meu Meu bem Agora Eu sei Sou bem Feliz Eita Som O rei Que é ajudado Ross E a gente Cuta assim Viu Recordando Passado Especial Eu sei Que você Tem saudade Quem é Que não tem Meus pais Domingo De tarde Na casa De alguém Depois De beijar No portão Atrever Pra ser Emoção As mãos Descobrindo Segredos Desejo Bem Vão Eu sei Que você Tem saudade Saudade Demais Inverno Carro Amarelo Que foi Do seu Pai No bairro Traseiro Nós dois Com medo E tudo Era tão Inocente Como nunca Mais foi A minha Saudade Com você Estou Dançando No domingo A tarde Um Romântico Meu rosto Colado Do seu Seu corpo Apertado No meu Os olhos Fechados Sonhando Uma Boa Sem Adeus Eu sei Que você Tem saudade Desse Tempo Tão Bom Que bom Que outra Vez Manchasse Meu Balão De Bató Balão Já Ninguém Usa Mais O Tempo Não Volta Jamais Mas Tudo Aqui Dentro Da Gente Fechou Marcas Demais Na Minha Saudade Com Você Estou Dançando No domingo A tarde Um Eita Som Recordou No passado O pecado das antigas Pra você Meu rosto Colado Do seu Seu Corpo Apertado No meu Os olhos Fechados Sonhando Um Amor Sem Adeus Meu Rosto Colado No seu Seu Corpo Apertado No meu Os olhos Fechados Sonhando Uma Voz Sem Adeus José Creita Aí Tamo Juntos Pra você Especial Eita Som E a gente Toca Recordou No passado Pra você Especial E a gente Toca Mais um Assim Pra você Voltando Ao Fúnel Do Tempo DJ Papaga Se você quiser Vai ter Que me Aceitar Do jeito Que sou Não Queira Me Mudar Estou Bem Assim Cansei De me Entregar Pra Lhe Satisfazer Esquecendo Até De Lembrar De Mim Hoje Eu sou Mais Eu E Vivo Mas Porque Sou Bem Mais Pra Vida Já Fiz Minha Estrada Reta E Sem Descina Por Isso Eu Penso Desse Jeito Não Vou Mudar Não Vou Mudar Porque A vida Já Me Fez Assim Não Vou Mudar Não Vou Mudar Só Pra Ver Você Gostar De Tiago Parceiro Você Quiser Vai Ter Que Me Aceitar Do Jeito Que Sou Não Queira Me Mudar Estou Bem Assim Cansei De Me Entregar Pra Lhe Satisfazer Esquecendo Até De Lembrar De Mim Hoje Eu Sou Mais Eu E Vivo Mas Porque Sou Bem Mais Pra Vida Já Fiz A Minha Estrada Reta E Sem Descina Por Isso Eu Penso Desse Jeito Não Vou Mudar Não Vou Mudar Porque A Vida Já Me Fez Assim Não Vou Mudar Não Vou Mudar Só Pra Ver Você Gostar De Mim Não Vou Mudar Não Vou Mudar Porque A Vida Já Eita Som E A Gente Toca Assim Pra Você Pediu E A Gente Toca Tá Bom Você Pediu E A Estra Detona winds Papada Som Detona Som As Melhores Ai de mim que sou só teu Que me entreguei pra você Ai de mim que me perdi Pra não ser só você Meu patrão Leão do Molda, viu? Seuê, de tudo o cara tem Minha amiga Paula, tamo junto, hein? Desses laços, amor Dos teus braços Amor Sou assim por não saber Viver sem ter seu amor Já tentei, não consegui Não quero ter essa dor Você faz o que bem quer Eu não sei me desprender Sou escravo, amor Dos teus braços Amor É um prazer imenso em convidar O meu amigo Gino Livre O príncipe do Brest Tamo junto, tamo junto, parceiro É um grande prazer cantar contigo Ai de mim que me perdi Tentando ser só você Você faz o que bem, eu não sei me desprender Desses laços, amor Dos teus braços, amor Eu não sei o que bem, eu não sei me desprender Eu não sei o que bem, eu não sei me desprender Sou escravo, amor Pobre do homem que se apaixonar em você Pobre do homem que se apaixonar em você Meu ex-amor Pobre do homem que se amarra em você Vai sofrer Você já não tem coração Perdeu a cabeça, perdeu a razão Você não respeita ninguém Mulher vagabunda não vale o que tem Pobre do homem que se apaixonar por você Meu ex-amor Mas tenha cuidado que um dia isso pode mudar Você vai ver Vai ver que eu tenho razão Pobre do homem que se apaixonar por você Meu ex-amor Pobre do homem que se amarra em você Pobre do homem que se amarra em você Vai sofrer Você já não tem coração Perdeu a cabeça, perdeu a razão Você não respeita ninguém Mulher vagabunda não vale o que tem Pobre do homem que se apaixonar por você Meu ex-amor Mas tenha cuidado que um dia isso pode mudar Você vai ver Vai ver que eu tenho razão Não se brinca com o coração Um dia vai se apaixonar E eu posso até apostar Que você vai pagar E você vai pagar E você vai pagar E você vai pagar Eita som Rosa pediu a gente tentona pra você, tá bom? E a gente tentona assim, Rosa, pra você especial E a galera da Livre de Janeiro aí curtindo com a gente Ela agora está tão longe Longe de mim eu sei Nem me lembra Nosso amor Em tantos planos nós vivemos Mil castelos de luz honros Hoje resta Só a dor Tudo era lindo quando Vivemos esse amor Um sorriso, um adeus e Me deixou Sem dizer pra onde assim Ela se foi de mim Se perdeu pelo mundo Estou só Gino, linda Gino, linda É guardando o passado DJ Papada, sou Sueli De volta ao passado Tudo era lindo quando Vivemos esse amor É nó, Lidinho, tamo junto, parceiro Meu Deus e me deixou Valeu Sem me dizer pra onde assim Ela se foi de mim É sucesso, pesadinho pra vocês curtir Se perdeu pelo mundo Estou só Ela agora está tão longe Compartilha pra geral aí Bota a família Bom dia aí Longe de mim eu sei Sábado Nem me lembra Sábado de sucesso Bom dia Papá Sou, negão Nosso sonho Nunca mais Nosso sonho Meu parceiro Rafael Lua Tamo junto, negão Rafael, bom parceiro Nosso sonho Nunca mais Eita, sou honrosa pra você especial A gente detonou Você pede a gente Detona aqui, viu Tudo ao vivo E a gente detona a pedida aí Banda Passaporte, negão DJ Eduardo É você especial, negão É cortando o passado Sábado de sucesso Ação Com ele Te vamos ao passado Diga Oh, diga Que o seu coração ainda Não me esqueceu Diga Oh, diga Que o seu amor é tão forte quanto o meu Valeu, Carlos Tamo junto, Carlos Vinicius Bom parceirão Você mora no meu pensamento És a força da minha razão Meu amor é mais forte que o vento Meu pedaço de sedução Tu será sempre minha rainha Diz na boca o sabor de hotelã Eu preciso de mais esse amor Coração Diga Oh, diga Que o seu coração ainda Não me esqueceu Diga Oh, diga Que o seu amor é tão forte quanto o meu Você mora no meu pensamento És a força da minha razão Meu amor é mais forte que o vento Meu pedaço de sedução É só pedir parceiro É só pedir arretetando aqui Você é sempre minha rainha Parceiro de Eduardo aí Tamo junto Eu preciso de mais esse amor Coração O que você mora no meu pensamento E você mora no meu pensamento Diga O seu coração ainda não me esqueceu O seu amor é tão forte quanto o meu Você mora no meu pensamento És a força da minha razão Meu amor é mais forte que o vento Meu pedaço de sedução Tu serás sempre minha rainha Tens na casa que eu tenho Eu preciso de mais desse amor No coração Diga Diga O seu coração ainda não me esqueceu Diga Diga Você pede sucesso, a gente é tona, negão O seu amor é tão forte quanto o meu Diga O seu coração ainda não me esqueceu Galera, tem meu canal no Youtube lá Quem quiser curtir sucesso, o Brega das Antigas A todo o ritmo Você curte lá no meu canal O SADEMO E quero mandar um abraço Pra toda a galera que curte Papadação, tá bom? Então a gente vai curtir mais ou menos assim, negão Brega das Antigas É voltando o passado Por mais que eu tente te esquecer Hoje o meu mundo é tão ruim Pois sem você sou triste assim Fica comigo Eu sou capaz de te dar amor Meu coração só é feliz com você Eu sou capaz de te dar amor Meu coração só quer você DJ DJ Papadação Recordando o passado Recordando o passado Com ele é bem melhor DJ Papadação Montura no tempo Montura no tempo Hoje o meu mundo é tão ruim Pois sem você sou triste assim Fica comigo Eu sou capaz de te dar amor Meu coração só é feliz com você Eu sou capaz de te dar amor Meu coração só é feliz com você Eu sou capaz de te dar amor Meu coração só é feliz com você Eu sou capaz de te dar amor Meu coração só é feliz com você 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 DJ Willian Pra você a gente toca assim em especial Tá bom, negão? Recordando o passado Legão pra você Recordando o passado Com ele é bem melhor DJ Papá da Som Noturno do Tempo Noturno do Tempo Noturno do Tempo Mudou O nosso amor Sei que vai ser difícil Continuar Você me faz tanto sofrer Você me faz tanto chorar Sua cabeça mudou Mas não vou lhe deixar Mudou O nosso amor Sei que vai ser difícil Continuar Você me faz tanto sofrer Você me faz tanto chorar Com certeza do Pra você o bote Pra você o bote Pra você o bote Tô sofrendo Eu quero viver ao teu lado Corro sem briga Estou apaixonado Não quero jamais perder teu coração Recordando o passado Sei que vai ser difícil Eu sei que vai ser difícil Mesmo sofrendo Mesmo sofrendo Eu quero viver ao teu lado Corro sem briga Estou apaixonado Não quero jamais perder teu coração Valeu, Rosa Valeu, Rosa Valeu, estamos um Beleza, Felipe Beleza, Felipe Beleza, Felipe Beleza, Felipe Estamos um, tá legal Eu tenho medo E a gente vai tornar mais uma pra você Especial, tá bom, legal Eu quero ser o seu lençol macio Eu quero te aquecer no tempo frio E com você também quero alegria Gosto muito de você Nada, nada Sou do esporte, sou do esporte Eu quero ser um pássaro bonito Quero voar no seu infinito céu Se você for e não voltar eu vou chorar Gosto muito de você Baby, não me deixe só Olha, não se esconda Não se esconda, não Baby, eu quero o seu amor E assim sem perceber Vou viver mais Beleza, Felipe Você é meu parceiro Vou viver em paz Meu parceiro Felipe Dois lindos aí Curtindo um papadação Viva Mar José Eu quero ser um pássaro bonito Quero voar no seu infinito céu Se você for e não voltar eu vou chorar Gosto muito de você Gosto muito de você Baby, não me deixe só Olha, não se esconda, não se esconda, não Eu quero ser um pássaro bonito Eu quero ser um pássaro bonito Eu quero ser um pássaro bonito E assim sem perceber Vou viver em paz Com você Vou viver em paz Eita som Com você E a gente toca assim pra você especial Esse som foi do CD Meu estourou, graças a Deus Apaga som Lá no canal do YouTube Apaga som oficial Não deu pra suportar E por isso, meu amor Estou voltando pra dizer Que sem você Eu estou me acabando Vai lá, vai lá aí Vai lá aí Valeu Pra me esquecer A saudade de você Pra matar a saudade Arrebentando o meu coração Me judiando, me deixando Triste assim Sem você Sem você Nada na vida Me interessa mais De uma loucura De uma loucura Eu serei capaz Sem você Sei que vou Me acabar De tanto beber Sem você É brilho de amor Eu vou morrer Sei que vou Me acabar De tanto beber Sem você É brilho de amor Eu vou morrer Oh, 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 oh Oh, 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 oh E o regratando ao passado Com ele é o melhor DJ Fala, fala da ação Mão dura no tempo Mão dura no tempo Pra suportar E por isso Meu amor Estou voltando Pra dizer Que sem você Eu estou Me acabando Não deu Pra esquecer A saudade de você Bateu em mim Arrebentando O meu coração Me judiando Me deixando Triste assim Sem você Nada na vida Me interessa mais De uma loucura De uma loucura Eu serei capaz Sem você Esse som tem história Do meu CD, viu? Me acabar De tanto beber O CD que estourou Em Pernambuco A fala da ação Recordando o passado Eu vou morrer Sem você Sei que vou Me acabar De tanto beber Sem você É brilho de amor Eu vou morrer Sem você Sei que vou Me acabar De tanto beber Sem você É brilho de amor Eu vou morrer Daqui a pouco tem um balanço Da gafieira, viu? Vou botar umas cubanas A bomba pra vocês curtir aí Eita som E aqui a gente toca assim Pra você especial Eu toco mais um pra você Recordando o passado Eita som É bordando o passado DJ Papada som Somos com ele De volta ao passado Eu e a lua Temos algo em comum Sempre estamos sozinhos Sem carinho nenhum A noite passa E o dia já vem Nada é diferente Eu não tenho ninguém Lua seja minha amiga Porque você me deixou Enquanto você não chegar Mais triste eu sou Estou aqui te esperando Eu sei que você vai voltar Mas quem eu tanto amo Não posso esperar Beleza, gente Fé Essa brincadeira Curtindo aí Prega das antiga Pra você especial A gente atona Compartilha pra geral aí Alô, Manu Tamo junto E a lua Temos algo em comum Sempre estamos sozinhos Sem carinho nenhum A noite passa E o dia já vem Nada é diferente Eu não tenho ninguém Lua seja minha amiga Porque você me deixou Enquanto você não chegar Mais triste eu sou Estou aqui te esperando Eu sei que você vai voltar Mas quem eu tanto amo Não posso esperar Mais quem eu tanto amo Não posso esperar Mais quem eu tanto amo Não posso esperar Mais quem eu tanto amo Não posso esperar Eita, som Alô, Silvio O amor que sinto por ti Nunca compreenderá um conceito Ou quase tudo O que acontece por aqui Eu sei quase tudo Tudo, tudo, tudo de você Eu sei tudo Quase tudo De você Eu sei Quase tudo Tudo, tudo, tudo de você Eu sei Quase tudo, quase tudo Tudo, tudo, tudo de você Eita, som Eu sei Eu sei Quase tudo, 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 tudo de você Eu sei Quase tudo, tudo, tudo de você Eu sei tudo, quase tudo Eu sei Eu sei Eu sei Quase tudo Tudo, tudo de você Eu sei Quase tudo, quase tudo Eu sei Eu sei Quase tudo, tudo de você 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 Eu sei Quase tudo, tudo de você Já cansei de falar pra você da minha paixão Eu vou me distrair, vou me divertir no salão de jogo Com certeza, parceiro, com certeza Eu vou ser a bola da vez que você deixou passar Eu vou me distrair, vou me divertir no salão de jogo Eu vou ser a bola da vez que você deixou passar Meu coração na ilusão Com certeza que leva o voto também Pensando que você me amava Nesse jogo eu não fui nada Minha jogada só tava errada Só você fazendo gol Que amor é esse? Me deixe Que amor é esse? Me deixe Já cansei de dizer pra você que te amo Já cansei de falar pra você da minha paixão Eu vou me distrair, vou me divertir no salão de jogo Eu vou ser a bola da vez que você deixou passar Eu vou me distrair, vou me divertir no salão de jogo Eu vou ser a bola da vez que você deixou passar Meu coração na ilusão Pensando que você me amava Nesse jogo eu não fui nada Minha jogada só tava errada Eu vou ser a bola da vez que você deixou passar Só você fazendo gol Junto parceiro DJ papada Estava procurando por um amor Quando te ver Quando te ver pela primeira vez Se existir amor assim Espero seja até o fim De toda a minha vida O meu coração quase parou Quando vivi Tamanha emoção Esse é papadinha, né? Se for pecado te amar Com você eu quero estar Não importa as conceitos Eu te amo Baby, baby Com seu jeitinho Você me tocou Baby, baby Não me abandone Não me deixe Por favor Eu quero fazer amor contigo A todo instante E se dane o mundo Eu vou viver Esse romance eterno E não me interessa O que vão pensar de nós Não te esquecerei O que vão pensar de nós É viver Que vai ser Que vai ser Seenta Quando vivi tamanha emoção Se for pecado te amar Com você eu quero estar Não importa as consequências, baby Eu te amo, baby Com seu jeitinho você me tocou Baby, não me deixe em forro Por favor, eu quero fazer amor contigo A todo instante E se tene o meu eu vou viver Esse romance eterno E não me interessa O que vão pensar de nós Eu só sei viver junto a ti Não te esquecerei Eu quero fazer amor contigo A todo instante E se tene o meu eu vou viver Esse romance Eu quero fazer amor contigo A todo instante E se tene o meu eu vou viver Esse romance Eu quero fazer amor contigo A todo instante E se tene o meu eu vou viver E se tene o meu eu vou viver Eu quero fazer amor contigo A todo instante E se tene o meu eu vou viver Esse romance Eu vou curtir mais um, vamos curtir mais um sucesso Papada Sonda é tona assim pra você especial Você pede, a gente é tona, tá bom? É cortando o passado DJ Papada Sonda De volta ao passado Eu vou tentar esquecer Aquele amor que eu perdi Eu vou tentar devolver Aquela dor que eu sofri Quando eu mais precisava do teu amor Quando eu mais precisava do teu calor Você não entendeu a minha paixão Deixou em pedaços meu coração Hoje que sempre só sem ninguém Me procura e de ser meu bem Eu já te esqueci Eu já sou feliz Com aquele amor Que eu nunca... Banda Luminar Alô, aeronauro, todos juntos aí, parceirão Eu vou tentar esquecer Aquele amor que eu perdi Eu vou tentar devolver Aquela dor que eu sofri Quando eu mais precisava do teu amor Quando eu mais precisava do teu calor Você não entendeu a minha paixão Deixou em pedaços meu coração Hoje que sempre só sem ninguém Me procura e de ser meu bem Eu já te esqueci Eu já sou feliz Com aquele amor Que eu nunca quis Eu nunca quis Eu nunca quis Atenção galera, foi bom demais Estar junto com vocês, tá bom? Foi bom demais estar junto com vocês Vou ficar por aqui, tá bom? Um abraço pra galera que curta aí Papadação, de coração Muito obrigado, viu? Valeu, tamo junto DJ Papada A vida Tchau pessoal, até a próxima vez Seis, seis, seis Valeu galera, tamo junto Um abraço pra todos